Bom dia, eu queria agradecer esse convite honroso que a Valesca fez e o Isaac, Cristiane, o pessoal da PPG Biotec, Romblo. É realmente muito honroso fazer a abertura num congresso como esse. E eu digo honroso porque é relativamente prematuro. A Pró-Reitoria de Inovação e Bioeconomia foi criada no Ninta em abril. Eu fui lá, dei uma conferência em Sobral. No dia seguinte, tive uma reunião com o pessoal do PPG Biotec. Foi uma iniciativa do PPG Biotec a minha visita. E no dia seguinte, o Oscar Rodrigues, chanceler do Ninta, me convidou para ser pró-reitor. Ele é um ser de muita visão e muito corajoso. Então, o que eu vou contar é uma história curta ainda, porque a pró-reitoria tem seis meses e eu estou em Sobral há três meses. Mas eu vou contar um pouco das atividades estruturantes que a gente está olhando para a frente e vislumbrando com possibilidades interessantes de promover o desenvolvimento científico e tecnológico no Nordeste. Muito mais tecnológico do que científico. Aqueles que trabalharam comigo na criação do RenorBio, como o Rômulo e outros, sabem que desenvolvimento científico a gente consegue fazer bem. O RenorBio é um grande sucesso, foi uma iniciativa importante. Mas o desenvolvimento tecnológico, chegar com produtos no mercado e diminuir um pouco a pobreza do Nordeste ainda é uma iniciativa importante. Desenvolvimento tecnológico não é um assunto concluído no Nordeste. Tem trabalho para fazer. E é isso que eu vim falar aqui. Eu vim falar sobre desenvolvimento tecnológico que se apoia nessas áreas. Biodiversidade, biotecnologia e bioeconomia. A riqueza do Nordeste são os seus recursos naturais. Da caatinga, as substâncias do metabolismo secundário, os óleos essenciais, os bioinsumos, as bactérias que existem em todas as plantas. Que a gente praticamente ainda não desenvolveu. Então é muito importante recursos naturais, não só a caatinga, mas a energia que é barata, a energia eólica, a energia solar. E na biotecnologia, que significa 20 anos de iniciativa RenorBio, desde 2003, quando eu vim para cá, inicialmente, estou voltando 20 anos depois. E finalmente nós vamos falar um pouco sobre a bioeconomia, que é a palavra que todo mundo agora fala. Todo mundo fala sobre bioeconomia. E eu não estou vendo acontecer muita coisa, mas falam muito sobre isso. Então, é isso que a gente vai conversar hoje, aqui, não sei quanto tempo. Pode ser uma palestra longa. Não se preocupem em anotar nada, porque está ali salvo o PDF. E vocês podem depois, com calma, dar uma olhadinha no que está acontecendo. Quando a gente estava fazendo o RenorBio, a Science publicou esse artigo mostrando que quando há interação entre instituições, a produção científica sobe. Quando não há interação entre as instituições e as atividades são desenvolvidas por indivíduos, a produção científica desce. E quando a interação só acontece dentro de uma instituição, então fica mais ou menos estável. Redes facilitam a convergência e as vantagens da biologia. Quando eu era chefe do Senagem, tinha um laboratório que trabalhava com fungos entomopatogênicos que matavam rapidamente insetos, como anófiles, em poucos dias, em 14 dias. Esse laboratório era muito importante. Trabalhava com metarrismo e bovéria. Do lado desse laboratório, tinha um laboratório que trabalhava, que poderia diminuir o número de 14 dias se colocasse e fizesse um entomopatogênico transgênico. Laboratório do lado, um do lado do outro. Se ele fizesse isso, o que ia acontecer? Ia levar menos tempo para matar o mosquito. Está certo? Mas isso nunca aconteceu. Agora tinha que combinar com o mosquito para ir para o lugar certo. Aí tinha um outro laboratório que trabalhava com semioquímicos, com feromônios. E se a gente pudesse ter os três laboratórios trabalhando juntos, o que ia acontecer? A gente ia matar todos os mosquitos. Três laboratórios, um do lado do outro. Eu era chefe do Senagem. Como isso não aconteceu, evidentemente que esse artigo foi publicado na Science, depois por uma instituição da Holanda. É assim a vida. Boas ideias não ficam órfãos. Sempre aparece alguém que vai ficar responsável pelo que está sendo feito e proposto. Bom, eu não inventei o RenorBio. Quando eu estava na Califórnia, eu verifiquei que existia um mecanismo que eles chamavam graduate group, em que você fugia um pouco. Será que esse negócio vai mostrar ali? Não, acho que não. Está indo? É? Que bom. Só eu que não vejo. Mas a pós-graduação tradicional departamental em Davis, onde eu fui fazer o doutorado, a maioria não tinha nascido ainda aqui, cresceu tanto que hoje, 50% de toda a pós-graduação em Davis é interdepartamental. Não são departamentos isolados. São conglomerados de departamentos. Podem ser cinco, dez. Então, o que que acontece? Você tem uma oferta de disciplinas muito grandes e isso é fantástico. Quando eu fui fazer o doutorado, já tinha 100 PHDs em fisiologia de plantas. Eu fazendo um doutorado em fisiologia de plantas. Eu estou falando isso há 50 anos atrás. Bom, então essa ideia, quando o Sérgio Rezende me chamou para vir para Brasília, eu falei, vamos fazer uma coisa parecida com isso aí, que é o RenorBio, na região Nordeste. E para fazer o RenorBio, evidentemente, a gente criou o RenorBio em 2004, era o Eduardo Campos, que era ministro, já falecido, para melhorar, veja, impactos socioeconômicos que permitam a melhoria da qualidade de vida da população. Porque ciência não é popular. Se você perguntar para alguém, Oswaldo Cruz, ele vai dizer, o subúrbio da central. Ele não relaciona Oswaldo Cruz com a vacina contra a febre amarela. A ciência tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se ela não faz isso, se não coloca, ontem, Valesca falou isso aqui, se ela não coloca produtos no mercado, ela não é popular. E esse é um grande problema mundial. Não é só no Brasil, é no mundo. Então, isso a gente tem que levar em consideração agora, que o RenorBio foi estabelecido há 20 anos atrás, para integrar professores, reduzir custos, e gradativamente criar núcleos de qualidade de biotecnologia no Nordeste. Foi um grande sucesso. uma utopia. Eu cheguei na Capes, quando a gente falou isso, ele falou, mas como vocês vão fazer uma rede para formar doutores, se as universidades não têm nem mestrado? Falei, bom, a gente então cria universidades aglutinadoras, as universidades aglutinadoras, lembra aí, Rômulo, a UFC, a US, Bahia, rural de Pernambuco, e elas dão diploma. Então, eu posso estar em Sergipe, não faz mal. Eu faço a minha tese lá e ganho diploma pela Universidade Federal do Ceará. Então, isso foi realmente uma coisa utópica, nova, essa rede que nós criamos há 20 anos atrás. E 20 anos depois está aí o sucesso, mais de mil doutores, mais de mil patentes, que ainda não estão negociadas necessariamente com o setor privado, que é importante isso. E a gente criou também empresas de base tecnológica, que agora chamam startups, ficou chique, né? Antigamente, as empresas de base tecnológica. E quando a gente teve a concepção do RenorBio, a gente queria fazer o Merco Nordeste, ambiciosamente, como tinha o Mercosul, a gente queria fazer o Merco Nordeste. Então, a gente criou a ideia do RenorBio, previa que a gente ia ter projetos temáticos que estão aí, que nunca foram feitos, a gente precisa fazer, para levar produtos no mercado. A gente pensava em resolver problemas sociais do semiárido, utilizando a melhor ciência. Isso eu estou falando há mais de 10 anos atrás, quando a gente concebeu a lógica do RenorBio, até chegar lá em cima, na indústria, e no Merco Nordeste, que a gente ainda não chegou. Então, isso que eu estou vindo fazer aqui, no Merco Nordeste, chegar no mercado com produtos do RenorBio. Há muita competência no Nordeste científica, mas agora a gente tem que fazer desenvolvimento tecnológico. Então, o futuro do RenorBio, reduzir problemas e chegar no mercado mundial. Não é só o mundial. É lógico que a gente tem que pensar no mercado interno, que também é um problema crítico no Brasil, que tem muita pobreza. E a lógica é que o Brasil está muito mais perto do mercado mundial do que a Califórnia, onde eu vivi oito anos da minha vida. Então, veja a diferença. Por isso, eu chamo o Nordeste a Califórnia do Atlântico. Porque nós estamos mais perto da Europa do que a Califórnia, que seria um competidor nosso. A Califórnia do Atlântico.